Fala, moleque, ela doida, moleque, ela maluca, moleque, ela xarope, beleza? E aí, moleque, ela tá na hora já de mostrar pra vocês aí, agradecer o pessoal, né? Cara, eu gravo daqui, molecada, esse é meu notebook, aqui é minha TV que eu gravo, aqui é meu PS4, tá bom? Não tenho Xbox, não tenho PC, o GTA no PC, né? O PC eu tenho. Aqui é o do meu filho, ó, olha a situação do PS4 dele, cara, dá uma olhada nisso. Olha só, aqui é minha outra TV, beleza? E aí, olha lá, mãe, vem ver o FBI. Vem com a mãe falando pra não te ver. Aqui, molecada, ó, deixa eu ver agora, olha aqui, ó, são três e meio aqui no Brasil, molecada. Pessoal de Portugal, um salve, um abraço, ó. Aqui é meus brinquedinhos, as coisas que eu gosto, ó. Gente que é pai, tem filho, tem bastante essas coisas em casa, e eu sempre gostei também. Aqui é minhas caneca, ó, que eu tô pra mandar pros membros, ó, tô mandando, calma, vai com calma, tô mandando devagarzinho, tá bom? Aqui tem uma, é o Enfim São Paulinho. Hum, boiola. Cara, aqui, ó, foi meu primeiro donate, ó, tá aí, ó, vocês viram o donate, cara. E é assim, molecada, aqui que eu gravo, aqui que eu faço minhas coisas, tá? Aqui é o xaropinho lá do ratinho. É, aqui é minha bíblia, minha senhora de Fátima, meu pai e minha mãe, que eu amo muito, não tá mais entre a gente, mas tá lá com o papai do céu lá. Aqui é minha maquininha de solda, que todo mundo deixa o saco, é ela aqui, ó. Tá vendo aqui que eu faço meu, meu, tomo meu corotezinho, ó meu corote aqui, ó. Hum, tá vendo, molecada, aqui tem mais um pouquinho, ó. Esse quadro aqui eu anoto as minhas coisas, meus, como é que tá aí no meu canal, tá bom? Aqui as pessoas que eu mais amo na minha vida, que é meu pai, minha mãe, minha irmã, minha filha, meus filhos. Tá bom, molecada? É isso aí, cara. Aqui é meu cantinho, essa bagunça de papel aqui, quando eu tenho uma ideia ou alguém fala essas besteiras que eu falo, muitas vezes é vocês mesmos que falam, cara. Eu anoto, entendeu? Então é vocês que falam, cara. Aqui é meu, aqui é nossa vida, né, nosso mapa, onde a gente vive, a maior parte do nosso tempo. Então é daqui que a gente mata nosso tempo, né, molecada, no mapa do GTA. Aqui tem mais umas tranqueiras também, ó. Aqui foi meu primeiro caminhão de Moamba, das casas do Bahia. Aqui é as caixas que eu tô empacotando pra mandar as caneca de membro, tá bom? Nem a polícia brinca de boneca. Aqui é a minha tranqueira, esse boné aqui foi o MC Brinquedo que deu pro meu filho. Eu guardo ele, a gente guarda, né? Aqui é meu carro de Fórmula 1. Esse carro é grandão, pessoal. Aqui é minha lua de botes, mais negócio do São Paulo, aqui é minha família. E é isso aí, molecada. E aqui foi uma das coisas mais maravilhosas que eu ganhei no GTA, cara. Que foi minha cadeira gamer, que a molecada... Eu pedi, eu acho que eu pedi assim, na segunda-feira, quando foi na outra segunda-feira, em uma semana a molecada me deu essa cadeira, cara. A molecada que eu falo, alguns não pôde dar, entendeu? Não tem problema. Teve um menino que falou, FBI, eu vou assistir todos os comerciais do teu vídeo, que assim você vai ganhar uns donantes. Cara, você vê, tem pessoas que tem um coração muito bom, cara. Muito bom, ao contrário de outros, que só pensam em maldade, só pensam em inveja, só pensam em... E vou dar dislike, vou dar um dislike. Cara, isso não caga, não fede, não cheira, cara. Então, seja bom, cara. Larga a mão de maldade, que... Você só tem a perder com isso, cara. Ó. Cara, eu amei minha cadeira gamer, cara. Valeu, obrigado. Eu dediquei a descrição desse vídeo, eu dediquei pra vocês, cara, que fez o donate, que me ajudou, tá bom, cara? Então, eu tirei tudo que tinha na minha descrição e coloquei o nome de vocês lá, tá bom? E peço a Deus que proteja e guarde sempre vocês todos, cara. Todos que vocês estão fazendo por mim, pelo canal, é... É fora de sério, cara. É uma coisa, assim, fantástica, cara. O canal, eu me surpreendo, cada dia que passa, me surpreende mais o GTA, cara. De coisas boas, coisas boas, tá bom? Então, tá aí, pessoal. Já mostrei o que eu tinha que mostrar. Um pouquinho do meu espaço, de onde eu gravo, entendeu? E a FB Manso de Lose, cara, eu acho que perde a graça o palhaço mostrar, cara. Entendeu? Sou um palhaço, muito orgulho e muito... Muito prazer, tá bom, cara? Se eu puder... Cada pessoa que eu faço rir, cada pessoa que assiste meu vídeo e fica feliz com o que eu postei, porra, aí ele comenta lá, porra, FB, eu achei o bico com isso. Nossa, cara, é de uma alegrinha, assim, que vocês não... É mil... Cara, é um prazer, assim, que não dá pra descrever, cara. É uma coisa maravilhosa, tá bom? Então, pessoal, fica com Deus. Obrigado. Tá aí, ó, mostrei um pouquinho do FB aí pra vocês, tá bom? Não tem muito segredo, não. Tá bom? Tamo junto e misturado aí. Falou, gente. Boa semana. Fica com Deus. Tudo de bom pra vocês aí, tá bom? É FB, mas a minha mãe falou pra não te ver. Ah, moleque de áudio de carrega.